O povo fala que o Nordeste é quente, São Paulo tá pegando fogo. Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui é Isaías falando do canal Desenhista de Retrato em São Paulo. Seja muito bem-vindo, se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo, já vai curtindo, já vai ficando aqui. Não sai daqui não, beleza? Aqui é o lugar que você vai aprender a desenhar de verdade. De uma forma simples, descomplicada, que eu tento facilitar as coisas, beleza? Olha só, quem tá aí no canal já sabe que eu tô fazendo uma playlist de vídeos, mas me desculpe, hoje eu tive que interromper, beleza? Era pra ser continuidade do vídeo lá, do sombreamento, tem gente que tá ansioso. Cadê o resto da aula, né? Legal, legal. Mas eu tive que cortar, né? Tive que fazer esse vídeo aqui, por quê? Porque eu tô vendo vocês fazendo o trabalho e eu tô acompanhando, eu tô de olho, beleza? Aí o que acontece? Quando eu vejo alguma coisinha lá que precisa melhorar, eu resolvi fazer esse vídeo, justamente por isso. Então fica comigo até o final que hoje eu vou te ensinar a como você ter uma visão de desenhista. O que que tá acontecendo? As pessoas que estão iniciando, né, pelo menos, estão olhando a referência, né, e não estão enxergando detalhes que precisa enxergar. Não tô falando, não precisa precisamente fazer idêntico, não tô falando questão de detalhes muito importantes no tocante à sombra, à luz, beleza? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, pra ficar mais fácil. O que que é essa caneca aqui? É um pilão, sei lá, tempero, né? É branco, Isaías. Claro, eu e você e todo mundo sabe que essa caneca, que esse negócio com a vasilha aqui é branca, beleza? Eu vou colocar em preto e branco pra ficar melhor pra me explicar. Mas se você for olhar com o olhar de um artista, né, de um desenhista, você vai perceber que, além do branco aqui, tem pouquíssimo branco nessa vasilha, beleza? Beleza? Branco, é, não sei porque aqui na câmera dá pra ver, mas não sei depois que, aí, do outro lado, como é que vocês enxergam. Mas branco, provavelmente, só vai ter alguns pingos aqui, que são os pontos de luz mais claros. Um detalhe muito importante, beleza? Pra você observar, né, a partir de hoje, todo objeto, tudo aqui que você for olhar, você vai olhar mais profundo, beleza? Olha só, aqui no beiral, eu virei assim o copo, aqui no beiral, tá mais claro, tá vendo? E aqui, ó, tá mais escuro, percebe? Aqui pra baixo. Olha só, criou um arco aqui, ó. Ah, mas por que aqui é fundo? Beleza. Mas pra isso aqui ficar realmente fundo, né, pra dentro, você pode ver que essa mancha criou aqui, criou uma mancha mais escura nesse arco aqui, ó. Beleza? Sem essa mancha, esse objeto, ele não cria essa curva, ele passa direto, tá bom? Então aqui, ó, tem uma escala aqui, se você for observar, próximo do arco, desse risquinho, tá bem escuro, beleza? Aí vai subindo aqui pra cá, vai ficando mais claro, tá? Aqui pra ponta, do mesmo jeito, aqui pra próxima do meu rosto, tá vendo? Do outro lado lá, próximo do meu rosto, tem um arco aqui, ó. Tem um risco aqui, ó, escuro, bem na beirada aqui, tá? E vindo pra cá, ó, vindo pra cá, clareando, tá vendo? Lá, escuro, vindo pra cá, clareando. Aqui dentro do copo, se você for observar, ó, escuro, aqui dentro é escuro, beleza? O beiral claro, aqui dentro, escuro. Você percebe que, porque eu tô segurando a câmera, não tem como eu mostrar pra você. Você percebe que aqui, ó, onde meu dedinho tá batendo aqui, ó, tá vendo aqui? Subindo pra cá, tá claro, descendo lá pra dentro do copo, vai ficando escuro, entendeu? É isso que faz o efeito, o efeito, é... O efeito fundo, né? É isso que demonstra que realmente aqui é um buraco, tá? Se aqui dentro fosse tudo branco, aqui fora tudo branco, tudo branco, tudo branco, a gente não ia perceber que aqui é um copo que tem esse fundo aqui dentro, que tem esse beiral, que tem essa quina aqui no meio, tá vendo essa quina aqui, ó? Essa quina aqui, ó. Por que que ela se destaca? Porque daqui pra baixo tem uma cor, já tem uma cor diferente, e aqui pra cima outra. Conforme eu vou mudando a posição, né, você pode chegar aí na sua casa, aí, de frente de uma claridade, ou de preferência, é... Chega bem próximo da luz, né, você vai mudando assim, ó, que eu tô de frente do sol aqui lá da porta, Você vai mudando, e você vai vendo que as sombreamentos, eles vão mudando de forma, beleza? Conforme você vai mudando a posição do objeto. Da mesma forma é o rosto, tá? É um rosto realista. Se você, olha só, coloquei aqui, ó, olha só. Criou um marco, um beiraco escuro, aqui próximo do meu rosto também, aqui, ó, vai ver aqui, ó, aqui, ó, escuro, beleza? Enfim, dê pra você perceber o tanto de tonalidades aí que tem nesse copo que a gente falou que era branco. De mesma forma é o rosto aqui, ó, se você for olhar aqui, ó, as beirais aqui escuro, as beirais pequenos escuro, tem um espinho branco aqui no meio, ó, beleza? Tô falando do desenho preto e branco, né? Ó, você percebe? Pra demonstrar essas ruguinhas que eu tenho aqui, esses... Que eu tô ficando velho? Essas ruguinhas aqui, eu vou engenhar elas aí, tá vendo? Criou um fundo, criou um... Escureceu, os riscos escureceram. Se esses riscos escuros não aparecessem, a minha pele ia ficar assim, ó. Aí ninguém ia ver aí uma marca aí, né, de expressão. Entendeu? Ó, mesma forma aqui, ó, você vai vendo, ó. Então o desenho, você tem que observar muito isso, ó. Quando você ri, né, pra poder formar o riso, teve que escurecer aqui, ó, teve que aparecer sombras aqui, pra poder demonstrar o volume, o volume da maçã aqui do meu rosto. Tá? Aqui, ó. Pra isso aqui aparecer, teve que escurecer aqui, teve que escurecer aqui. Então, as manchas que vai... As manchas que são responsáveis por... Tá? Pelo volume. Volume. Entendeu? Então as manchas que fazem isso. Sem elas, sem essas tonas, sem essas escalas de tons, né, a gente não consegue ter um resultado legal, né, um resultado que realmente está expressando a imagem. Beleza? Ó. Durou totalmente. Você pode ver que lá pra dentro é escurecendo, bem escuro. Esse olho ridículo aí. Bem escuro, vai clariana. Tá? Isso, isso é, 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 é... É simples, na verdade, mas... Pra quem está chegando agora, quem tem o seu primeiro contato com esse tipo de, de... De técnicas, acha, acha estranho. Mas depois que você vai se familiarizando, você vai se acostumando, você vai perceber que é mais simples do que você imagina. Entendeu? Beleza? Então fica comigo aí, que você vai, que eu vou estar mostrando tudo isso na prática, como realmente se faz, tá bom? Então aí, é essa minha videoaula, esse é o meu vídeo de hoje. Depois a gente continua aí, no vídeo aí. Se você não sabe do que eu estou falando, vou deixar a playlist aí, ó. Aqui, né? Vou deixar a playlist completa dos vídeos que tem no canal. Os vídeos... Você pode deixar as suas dúvidas também, você pode deixar aí na descrição. De repente eu tenho um vídeo, já venho edito, coloco aqui na... No card aqui. Sempre é bom, todo vídeo que você vim, sempre é bom você ir no card, pra você observar se tem alguma novidade. Sempre eu deixo vários, estou deixando vários vídeos aí. Antigo, tem gente que está chegando agora, não sabe o que tem no canal. Beleza? Então é isso aí, tem o grupo na descrição, tá? Tem o... Ó, tem o Telegram. Bacana o Telegram. Se você não tem o Telegram, baixa no seu celular, no Play Store lá, o Telegram. O Telegram é bom que não pesa o seu celular, ele não armazena em nuvem. Então vai lá, participa do grupo. Que lá eu tenho novidade pra vocês. Olha só, está vindo novidades aí, pra quem está participando do grupo, tá? Quem está fora do grupo não vai pegar aí umas coisinhas que estão vindo aí. Beleza? Então é isso aí. Tenho também o messaging, tá? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.